Eu acho que esse negócio de ficar entrevistando eu mesmo pra responder a pergunta da galera que tem dúvida pode ser que não dê certo, mas a gente vai fazer Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, não tem um link mais uma vez e você sabe verdadeiramente que eu adoro o Atmosfab e a gente tá num formato diferente hoje pra descontrair Então vamos lá, a gente vai tirar dúvidas da galera nesse talk show aqui onde eu vou perguntar pra mim mesmo que a galera quer saber, é um meio irônico, mas a gente vai fazer porque a gente quer que fique um pouco legal aqui também no nosso canal Então vamos lá pra primeira de todas, qual que é a ideia? Basicamente é eu pegar a dúvida da galera e mostrar como resolver Então se você tem alguma dúvida, você vai comentar aqui, eu não sei fazer isso aqui E eu vou trazer o conteúdo, agora fala uma pergunta legal, tá? Eu vou trazer o conteúdo mostrando passo a passo toda semana E o próximo pode ser a sua dúvida, então tá com a dúvida louca aí? Pergunta na caixinha aqui nos comentários, né? Então já manda o tu aí, beleza? Então vamos pra primeira É mentira! Oi Nando, tudo bem? Tudo bem, sim, e você? Nando, é o seguinte, eu queria saber como que eu faço pra ter mais de uma conta no CPF no Google Ads Cara, isso é muito simples, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo Então bora! Vamos lá, gostei da brincadeira, é bom porque descontrai E é isso aí, tô mostrando aqui a tela do computador já Você já deve estar vendo aí E o papo é o seguinte Você já tem a sua conta, vamos dizer que você já tem a sua conta e você quer usar mais conta Eu tenho uma estratégia que eu quero dividir da outra Eu quero ter mais administração Como que eu faço pra ter mais de uma conta Sei lá, uma pode ser bloqueada, eu posso ter outra, entendeu? A ideia é essa, tá? Beleza? Então vamos lá Você entra no seu, na sua ferramenta aí, no Google Ads, na plataforma Aí você vem aqui do ladinho aqui, ó Do ladinho aqui, vou até aumentar aqui pra você se rever Aquele ladinho aqui, ó Pô, não aumentou aqui a minha tela, deixa eu ver se eu consigo aumentar Não tá aumentando, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui no cantinho tem a sua foto Você clica em cima da sua foto, você vai ver que tem uma opção aqui, mais conta, ó Mais nova conta, quer dizer Eu já tenho algumas contas aqui, onde eu já criei justamente pra fazer essa situação Interessante, sacada extra, eu vou dizer pra você É... vai acontecer de, às vezes, uma conta dessa bloquear Dependendo do que você usou É claro que você tem que seguir todas as regras aí do Google, né Todas as políticas de privacidade Mas o que é que acontece? Às vezes a gente esquece que algo Às vezes a gente coloca um produto, como já aconteceu comigo, de criptomoeda E eu acabei tendo que... é... uma conta dessa suspensa É impactou na outra? Não Isso que é interessante, entendeu? Você é impactado somente em um, aí você entra em contato com o Google Inclusive a gente pode até mostrar aqui também nesse vídeo E você vai lá e vê todas as informações coerentes Ele vai te dar um... um feedback Você pode ir no chat do Google mesmo Google, você dá um Google aí e procura lá Na verdade, você procura... é... contato, né E lá embaixo, lá no site lá, você vai ver que tem um chat, beleza Eu já fiz isso E você entra em contato com o cara lá Cara, o atendimento é bem legal até hoje pra mim Eu fui bem atendido e rápido, isso que é importante Ficou de bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então você vai clicar em nova conta Já tem um tempo que eu não faço isso, mas perguntaram Vamos ver o que é que a gente consegue fazer, tá Nova conta, aí vai aparecer aqui, ó Criar nova conta Aí você vai seguir um passo a passo aqui Eu acho que eu ainda lembro de fazer isso aqui Como já tem um tempo que eu não fiz Mas, quem sabe faz ao vivo, né Que a gente vai descobrir aqui junto Então fica aí até o final Que no final tem um presente pra você Super legal Principalmente se você é iniciante, cara Você vai se impactar É sério Beleza? Então vamos lá Qual que é a principal meta da publicidade? Claro que a gente vai gerar venda, né Ou inscrição para o site Então, você pode fazer dessa forma Eu acho que nesse caso aqui tanto faz Mas coloca aqui vendas no site, né Que é o que nós mais foda Então, próximo Beleza? Aí vai pedir aqui algumas configurações Configura sua campanha rapidamente E vincule as contas Sim, aí, ó Vai vincular a conta Não usar essas informações Isso aqui é uma conta Google Meu negócio, né Que é aquela conta que o Google Traz de graça, né Você pode não usar ou usar, tá Eu vou usar aqui pra ver o que é que dá, né Vamos lá Quem não tiver, coloca não usar essas informações Isso aqui vai pegar informações Que você já adicionou Lá no Google meu negócio Eu vou até colocar aqui não usar Que é pra não confundir ninguém Vamos ver o que é que vai dar aqui Nome da empresa Então a gente volta Pra gente Eu acho que agora é necessário ter, né Então a gente volta e marca sim Sim, quero E deixa acontecer, né Porque aí já vai Eu acho que nesse caso Ele vai buscar informações, né Vamos lá Informações onde as pessoas São caminhadas após clicar Seu site Perfil da empresa Otimizar para anúncio Não tem site Entendeu Vamos ver o que é que acontece aqui, ó Vamos dizer aqui Seu site Pense no que você está anunciando E insira uma página Mais relevante Do seu site Você pode colocar o seu site aqui Eu acredito eu, né Eu tenho um site Mas pra quem não tem site Eu acho que esse daqui Pode ser mais vantajoso Então Estamos verificando o seu site Smartphone Computador Ah, na verdade Ele pegou A nossa conta lá, ó A nossa conta lá Que a gente criou Quem não tiver Vai ter que criar Mas é fácil Mas eu acho que Ele não vai precisar criar Beleza Smartphone Computador Esse aqui é bobagem Próximo A ideia aqui É criar uma conta Vamos ver o passo a passo aqui Tá Já pediu aqui Agora Escreva o seu anúncio O seu texto do anúncio Então a gente vai fazer Qualquer coisa aqui, né Que aqui é só pra passar mesmo, tá Depois a gente vai lá E desmarca A função Exiba o telefone Não vou colocar, tá Isso aqui é só pra gente Conseguir criar a conta, tá Gente Esse anúncio aqui Crie títulos que sejam diferentes Tá, beleza A gente pode colocar aqui 2 A gente pode colocar aqui 3 A gente pode colocar aqui 4 Só pra gente passar Próximo Se eu estiver falando muito rápido Já sabe que eu falo assim Então deixa a sua pergunta Vamos colocar uma palavra Aqui Nada vai importar Porque a gente vai criar essa campanha aqui Só pra gente dar continuagem Dar continuação Desculpa Na criação da nossa conta Então coloca qualquer palavra aí Já tem uma aqui Que ele deu como sugestão Então só continua Nem tenta adicionar nenhuma palavra não Só continua Vou inventar aqui Aconteceu isso, tá Beleza Anunciar pelo endereço Você pode colocar qualquer um Como eu falei, né A gente É só pra questão de Pode deixar mandar os membros Só pra questão de Criação de conta Coloca um valor aí Deixa o valor que tá mesmo Próximo Você vai só seguir, seguir Lembra que Isso aqui Essa campanha não vai rodar Quando a gente Concluir A gente vai lá e pauta ela A ideia dessa campanha aqui É só pra dizer pro Google Que a gente tá criando uma campanha Pra ele liberar uma nova conta, tá Isso aqui é praxe Então já tá tudo montado Aqui ó Tudo montadinho do jeito que eu fiz Como se fosse a minha empresa, né Se você tiver um site E você já quiser Direção da manhã Pra ela Pra ele, né No caso Você coloca lá no início Entendeu Aqui é só pra efeito de aula Aqui pra ser prático Próximo Beleza Aplicar Aí aqui tá os seus dados Como tá os meus dados aqui Tipo de conta física Tá todos os meus dados aqui Tudo certinho Até meu cartão já tá aqui Se você tiver uma conta Já o seu cartão também Já vai cair Se não tiver Você vai e opta Por adicionar cartão Beleza Enviar Aceitar e continuar Isso aqui São É praxe, né Revisa as informações E tal Não quero revisar agora Porque Essa campanha não vai rodar, né Criemos Criemos Uma nova campanha E uma nova Conta, tá Então eu vou explorar A sua campanha E vai aparecer A minha nova Conta, tá Beleza Todas as campanhas Então eu vou voltar aqui Vou colocar em configuração Vou alterar Pra modo especialista Tá, gente Que é como se você Tivesse criado Uma conta nova, tá Então eu vou alterar Pra modo especialista É É manter No modo inteligente Aterá para modo especialista Então moto mais E aqui a gente mais usa, né Então eu já tenho Uma nova Conta E uma nova Campanha Tá Aí aqui A campanha que você Acabou de criar É cara que era Pra efeito de Criação da Da conta, né A gente tá um pouco lento Pronto Aí você pega Essa campanha aqui E Pausa ela, né Aí você vai criar Suas próprias As suas próximas Campanhas aqui Como cria todos, tá E a conta Vai estar Aqui Agora eu tenho que saber Qual é a conta, né Então é essa daqui, ó É A sua nova conta é essa Dentro do seu mesmo CPF Dentro do seu mesmo Da sua mesma estratégia, tá Que é Essa daqui 8, 6, 4, 2 Cadê ela Então tá aqui, ó 8, 6, 4, 2 A sua conta, tá A sua nova conta Dentro do seu CPF Essa que tá rodando Beleza Então Essa é a pegada do vídeo Eu espero verdadeiramente Que você tenha entendido Como criar uma nova conta, tá Então você pode ter Várias contas aí É claro que não precisa De muitas, tá A ideia era mostrar O passo a passo Como se faz Lembra que é só seguir O passo a passo Eu só queria Lhe falar Que tem como Você saber isso Porque A galera perguntou, tá E basicamente O vídeo era isso Só pra mostrar isso mesmo Beleza Eu fico por aqui Deixa o seu comentário aqui Não se esquece Deixar sua pergunta Pra gente trazer aqui Desse jeito que eu quis A gente sempre vai estar melhorando Sempre vai estar falando aí O que é que você tá Tendo como dúvida aí Isso é muito, muito, muito Legal na minha opinião Beleza Primeira vez no canal Não deixe de se inscrever, tá Já deixa aquele like maroto Se inscreve E ativa O sininho Pra você não perder As nossas configurações Não deixe de deixar Sua dúvida aqui Pra gente estar Deixando aqui Beleza Fico por aqui Valeu Até a próxima